Você gostosinha? Aê, você gostosinha? Faz uma rama, velho, tá ligado? Você gostosinha? Tá gostosinha? Tá, velho, tá, velho, tá, velho, tá, velho, tá, velho Olha, 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 olha Olha, eu que nunca falei nada Mas comigo é só o pé e te ralar, se apegar não Parece que esqueceu que eu sou envolvida Olha, desculpa se eu te magoei Foi só um tesão, coisa da hora, é de lei Ficou pensando que eu tava gamadão, pensei Se acha a dona da foda, isso já é de se imaginar Quando se cria a brota de Glock, a xereca começa a piscar Piscar a xereca pros amigos de PT De PT, de PT Então joga a buceta na Glock, cromados, criado SP E te sarra safada, não vem jogando a xota safada Vai tomar piroca até o portão de casa Então joga a buceta na Glock, cromados, criado SP E te sarra safada, não vem jogando a xota safada Vai tomar piroca até o portão de casa Olha, eu que nunca falei nada Mas comigo é só o pé e te rala, se apega não Parece que esqueceu que eu sou envolvido Olha, desculpa se eu te magoei Foi só um tesão, coisa da hora, é de lei Ficou pensando que eu estava agamada, eu sei Se acha a dona da foda, isso já é de se imaginar Quando se cria a brota de Glock, a xereca começa a piscar Piscar a xereca pros amigos de PT Então joga a buceta na Glock, cromados, criado SP E te sarra safada, não vem jogando a xota safada Vai tomar piroca até o portão de casa Então joga a buceta na Glock, cromados, criado SP E te sarra safada, não vem jogando a xota safada Vai tomar piroca até o portão de casa T Yo depois me fico assim... M Assembly Worker Deveja estar até a urso T Barassadim E tchau Sabe a picar do jeito M sentido